Hoje estou aqui na praia da Joaquina em Santa Catarina e estou fazendo um takezinho aqui dessa praia para mostrar para você e a gente está bem em cima das lajes aqui e essa praia tem o nome de Joaquina porque a dona Joaquina há muito tempo atrás, um dos primeiros imigrantes aqui, ela fazia produtos artesanais e segundo mencionaram umas pessoas por aqui, o marido dela era um pescador e a dona Joaquina foi pega por uma onda e foi carregada e aí eles fizeram um tipo, deixaram uma identidade, o nome da praia de Joaquina por causa do que aconteceu com ela. Isso é o que passaram para nós. Bonito aqui em cima né, muito show de bola. Mas em seguida eu vou mostrar umas tartarugas para você, bem legal. É que tem uma visão muito legal daqui. Olha só que imensidão, show, muita gente agora aqui. Aqui de cima das pedras dá para ver muito longe o mar, olha. Legal né. Aqui eu fui a parte mais alta para mostrar para você, olha só. Natureza aqui. Tá para enxergar muito longe. É uma imensidão mesmo, muito bonito aqui. Para ver que o mar tem bem poucas ondas, não é alta né, é baixinha. aqui. Aqui já estou mostrando para você uma das tartarugas né, aqui ela é criada em cativeiro né. Uma das maiores tartarugas que existe né. E ela fica bem na beirada aqui porque ela, eles têm o hábito de tratar elas então quando as pessoas chegam aqui ó, ela já fica olhando e pensa que vai ganhar comida. Por isso que ela fica tão perto, fica tentando enxergar a gente. Ela vai e já vem de volta. Bicho lindo né, muito lindo mesmo. Segundo a criadora, essa é uma das maiores tartarugas que existe. Ela tem uma dentada tão forte como um crocodilo. Muito forte mesmo. Aqui nesse laguinho aqui contém uns peixinhos. Eu acabei filmando para mostrar para você também. Mas é só os peixes pequenos pequenos mesmo, porque é bem legal né, a natureza aqui. Agora essas tartarugas aqui, tem uma que já tem um rabinho que está do lado direito e a que está do lado esquerdo não tem ainda. Então essa que está do lado direito, segundo eles mencionaram, a tartaruga já está com 30 anos de idade. Então ela vem no tamanho máximo dela agora, pesando 100 quilos. E essa outra aqui eles não conseguiram discernir ainda qual é se é um macho ou uma fêmea. Porque ela não deu o rabinho ali ainda. Ela dá um rabinho atrás ali e ali dá para discernir qual que é o macho ou a fêmea. Essa aqui ela está com 80 quilos e 15 anos ela tem. Uma das maiores tartarugas que existe na água salgada. Demonstração, eles têm autorização tudo para ter elas aqui né. Eles lavam ela duas vezes por mês, lavam a piscina também. Olha o tamanho, coisa linda. Então eles esvaziam a piscina e com uma mangueira eles deram em cima dela a água e vão esfregando o casco daí para lavar elas. E aí eles enchem de novo a piscina aí que elas ficam dentro. Olha as duas juntas, o tamanho é muito grande. Isso parece a capota de um FUCA. Show mesmo. É incrível a gente ter a oportunidade de olhar esse bicho aí assim de perto eu não tinha visto ainda. Muito legal mesmo. E elas vêm né, na procriação delas né, elas vêm colocar o ovo na praia e aí depois elas voltam para o mar. Mas no mar eu nunca vi ainda né, elas. Imagina se aqui já é bonito ver elas né. Imagina a gente vê elas na areia se arrastando né, para ir para colocar os ovos né. São bem cuidadinho aqui também nesse local né, bem cuidada mesmo né. Até porque eles têm autorização para ter elas aqui então, eles têm que seguir as leis certinho aqui para poder cuidar dos bichinhos aqui. Eles também tem uns peixinhos ali dentro, mas eu foquei mais mesmo foi na mostrar as tartarugas para vocês. Olha que linda! Show! É incrível saber que ela é tão grande e ela consegue nadar tão rápido. Porque parece assim olhando para elas que elas são livianinha né, porque elas andam muito rápido dentro da água. E na verdade aí são... São de 100 quilos né. Olha os peixinhos atrás ali ó. Bem de boa, bem de boa mesmo. Então, onde a gente foi tem seis tartarugas e tem... É três espécies né, você vê que essa é diferente um pouco já. Mas sei lá, é uma das maiores que existem. O vídeo aquele não ficou muito longo né, porque... Eu só filmei um pouco né, também para não ficar muito chato filmar muito tempo né. Que já deu para ver muito bem aí. Elas. As três espécies de tartaruga né. Aqui também nesse... Nessa piscina também tem duas. Show né. Bem legal assim a natureza. Uma beleza incrível. Muito legal mesmo. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo aí né. Fiz um videozinho curto, mas ficou bem legal né. Para passar para você aqui essa... Bem tranquila só. Bem tranquila mesmo. Bem legal. Espero que você tenha gostado. Tchau. Tchau.